Olha que coisa mais linda Por que não é tão triste? A beleza é que existe A beleza é que não é só minha Que tanto é passar sozinha Se ela se passe e quando ela passa O mundo sorrindo sem essa antigraça O mundo sorrisos Se eu me Black Tô com essa antiga o play de goa que no cara que ding o goa ding a chica no go ba 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 o eo flay de ba ba eo gato de um que um gico a dee aro que ba ba da 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 lê do go tente a ba da 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 ba ba da 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 a do dea a do dea a do dea Oh, a barulho do pé Tengo qualquer A beleza que não é só minha Que é tão depressa sozinha Achei ela se peça Que quando ela passa O mundo sorrindo Sem a sede graça E fica mais medo Por causa do amor O mundo sorrindo O mundo sorrindo O mundo sorrindo O mundo sorrindo Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal